Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV e finalmente a análise completa aqui dessa câmera aqui que é da marca Hokai, é uma Firefly 7S. Primeiramente quero falar para vocês que algumas pessoas me perguntaram e ela funciona assim como webcam, então se você conectar o cabo USB aqui no computador, ele reconhece sim e você pode utilizá-la como webcam também. Ela grava em HD que é 1280x720, aí ela grava em 60 fps e 120 fps, ela grava também 1080x30p e 1080x60p, que eu já adianto para vocês que é, no meu ponto de vista, é a melhor qualidade, 1080x60p. E também grava aí em 2k e também em 4k, 4k ela grava em 24 fps. Para você gravar em HD, em Full HD, você precisa de um cartão de memória, ela não vem com esse cartão de memória, então você tem que comprar um cartão de memória com classificação 10, 3, de preferência com aquela sigla 1, é U1. E se você pretende gravar vídeos em 4k, eu te aconselho você a comprar o cartão U3, que é uma velocidade maior ainda, então a qualidade da imagem vai ficar melhor. Uma velocidade melhor aí para a sua imagem. Ela também tem uma função de taxa de bits, que no caso tem duas opções, que é a low, baixa, e tem a high, que é a alta. Eu aconselho você a utilizar na high, dar um arquivo maior, só que uma qualidade melhor. E ela também tem a função timelapse. Isso é nem um vídeo. Você bota a câmera, ela vai tirar fotografias de tanto em tantos segundos, então com essas fotografias ela faz uma montagem e fica uma câmera super ultra rápida. Então você veja que isso é uma função utilizada por muita gente, até por muitos diretores, em filmes, em séries, eles utilizam aí esse efeito. E eu particularmente gostei muito dessa função. Gravando em 1080p, que eu falei para vocês que é a melhor qualidade na minha opinião. Ela grava aí até 1 hora e 48 minutos, tá? A gente perguntou também sobre isso. Pessoal, agora a qualidade aí, 1080p 30p. Estou contra o sol, né, para poder ver como é que fica aqui a qualidade. Isso. As duas estão rindo ali de mim, porque eu estou gravando aqui, falando com a câmera. O pessoal também está olhando também. Mas é assim, né, vida de youtuber é assim mesmo. Fazer o quê? Como você pode ver, enquanto eu falava aqui, apareceram aí várias imagens, várias filmagens que eu fiz. E você pode observar que sim, a qualidade é excelente, né, a nitidez, tudo bem bonito. Mas você, não sei se você observou, são imagens que eu gravei, todas elas foram com sol, com dia claro. E como nem tudo na vida são mil maravilhas, aí vem os contras que eu achei nesta câmera. Ah sim, contra, mas pelo preço, né pessoal? A questão de custo-benefício, ela continua valendo muito a pena. Nessas imagens agora que você está vendo, é uma gravação à noite, com a iluminação da rua. Então você pode observar que sim, ela apresenta aí muitos ruídos. Eu confesso para vocês que eu não mexi na questão do ISO. Para não influenciar nas imagens, eu utilizei tudo no automático, inclusive o ISO. E ainda falando de contra, também a questão de ambiente fechado, com iluminação artificial. Eu até cheguei a fazer umas imagens aqui, não ficou legal pessoal, a imagem não fica legal. Para você ter uma ideia, acho que ela não trabalha bem com iluminação artificial. Para você ter uma ideia, quando eu apaguei as luzes, a imagem ficou um pouco melhor. Então o meu conselho é, se você pretende comprar essa câmera para você filmar as suas viagens, né, durante o dia, com iluminação do dia. Tanto faz se está sol, até mesmo nublado, mas tem luz própria, luz do dia. Ela manda muito bem, a qualidade é altíssima, como você viu aí nas imagens. Muito boa mesmo. Agora, se você pretende utilizar essa câmera para você gravar os seus vídeos dentro de um ambiente fechado, com iluminação artificial, eu não aconselho, tá? Vai ficar, não vai ficar de qualidade, vai ficar bem aquém mesmo. Então eu não aconselho. Agora, Leonardo, eu gravo os vídeos, mas eu gravo de frente para a janela. Aí é a luz do dia. Aí ela vai, ela vai mandar bem. Ela vai captar legalzinho, entendeu? Então é isso aí. A câmera, para quem tem interesse, o link está aqui na descrição, o link de compra. Ela é uma câmera muito boa. Está saindo aí pelo preço de R$200 apenas. Vem lá de fora, vem da Gearbest. A loja é a Gearbest. Ela chega aqui. No meu caso, eu não fui taxado. Não paguei nada a mais por ela. Não foi taxada na Receita Federal. Eu acho que também, você comprando, não vai ser taxado essa câmera aqui nesse valor. Então, para você que não assistiu o Unbox, onde eu mostrei outras coisas, um monte de acessórios que vem com ela. Está aparecendo aqui no cantinho, um cardzinho. Acessa lá, veja aí que você vai ter aí as informações complementares a esse vídeo aqui. Estou deixando esses dois vídeos também aqui na tela, caso você não tenha assistido. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo. Vídeo.